Um, dois, três! Eu costumava contar antes de saltar. Esse era o meu jeito de conter todo o medo dentro de mim. Eu nunca me senti tão livre. Mulan? Quem quer um rainbow look? Me! Deep breath. Mulan? Do you know where babies come from? Mulan, o que você está fazendo? Você está fazendo isso? Eu quero que você faça as coisas quando eu não estou. Mulan? Mulan, o que você sabe? Muitas mulheres não são saben para ser as mothers. Eu vou destruir você! O nome é Faye, e eu vou menstruar. É isso aí, gente.